Vamos entender a profundidade disso que eu quero chegar, a profundidade do Ho'oponopono na sua vida. Então assim, você viveu um processo de cura de uma depressão aliado, lógico, a... A família, etc. A terapia. A terapia e tudo mais, mas assim, o Ho'oponopono teve um papel fundamental nisso. Eu queria exatamente mostrar esse contraste entre essas práticas místicas de Instagram, que são de ostentação, e o processo de transformação profundo e real. Eu queria chegar nisso. Eu acho que em primeiro lugar, o Ho'oponopono é perdão. O Ho'oponopono, atrás das quatro frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, tu vai. Assume a responsabilidade da tua vida. Eu, como é que eu coloquei isso em mim? Ah, enquanto eu estava lá, eu me achava vítima. Dos colegas que eram ruins, do presidente, do não sei o que, do meu pai, da minha mãe. Ah, o que eles fizeram, o que eu não tenho, o que a minha família faz, entendeu? Então, a autorresponsabilidade, o Ho'oponopono me trouxe, ele trouxe o amor de volta. Porque eu fiquei um tempão só fazendo coisas que talvez os outros achavam que era legal pra mim, e não era, né? Talvez fosse legal pros outros, mas pra mim não. Sabe quando a gente diz sim pros outros e não pra gente? Então, trazendo o amor de volta, os teus relacionamentos melhoram também. A minha família começou a me olhar de uma outra forma. Tem meu irmão aqui, pergunta pra ele, era horrível. Porque quando a gente não tá bem, não tem o que fique bom. Como eu falei, pode estar até viajando, que tu não vai estar tão legal assim. Vai ter vontade de chorar, vai estar lá triste. Porque não tá olhando pra si, não tá colocando amor, não tá olhando pras tuas relações. O Ho'oponopono, quando eu perdoo e quando eu amo, eu primeiro faço isso comigo. Aí a minha energia vai mudar, os meus relacionamentos vão mudar todinhos com a minha família. O Ho'oponopono sendo uma filosofia ancestral, tipo, é muito antiga, né? Vem lá dos povos, sei lá, olha do Havaí ainda antes. Tipo, ainda dos colonizadores do Havaí, porque ele vem do povo runa. Que são tipo, as Polinésias, acho que foram pra Havaí. Então é uma galera lá, bem antiga. O que todos os antigos, todo o xamanismo prega? A família, o amor, o perdão, a consciência, Deus. Essa conexão com a divindade, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar o Ho'oponopono e o runa principalmente. O runa, sabe aqueles caras que correm em cima das brasas? Que é um poder mental tão grande que eles correm em cima das brasas e não se machucam, sabe? E eles fazem muita cura também. Cura espiritual, que eu já passei por isso também. E o povo runa também faz muita cura espiritual. Então é uma... O Ho'oponopono, esse, o fora da ostentação, o normal, ele é uma conexão muito profunda do ser humano consigo mesmo, com o planeta, com a divindade, com todos os nossos guias, mentores. E a gente é muito mais poderoso do que imagina. Muito mais. A gente acha que só um amiguinho consegue fazer as coisas, que só eu consigo chegar num milhão de seguidores, só vocês conseguem ter muita gente aqui no YouTube? Não. Todo mundo pode fazer isso. Porém, é um trabalho diário. O amor é um trabalho diário. O Ho'oponopono é amor. Eu tenho que todos os dias me amar tanto, que eu vou cuidar de mim, vou cuidar do meu pai e da minha mãe, vou fazer por nós, por nós que estamos aqui. Eu agora estou aqui não só por mim, pelos meus parceiros, pelos meus... Todo mundo que me segue, por levar essa bandeira, porque eu sei que chama mais atenção a gente falar de uma coisa muito louca, entendeu? Vim aqui inventar uma história, sei lá. Ou inventar uma história, eu falo, olha gente, olha esse meu leque de dinheiro aqui. Chama mais atenção, né? Tu falar do amor, da espiritualidade, de você olhar de novo pra sua família, é uma coisa que talvez fique mais... Tipo, sabe o tão simples que tu não faz? Olha, as pessoas querem fazer assim... Eu quero ir na academia, virar muito musculose, não sei o quê. Chega lá e pergunta, ai, qual bomba que eu tenho que tomar? Eu estava falando isso com o meu cunhado, né? Aí, a pessoa não toma nem água. Tipo, não faz o básico. Se tu não faz o básico, tu não vai conseguir, daqui a pouco, estar ali com a Ferrari ali, que tu está querendo do cara. Né? A gente vai muito pro fácil, pro daqui a... Ai, vou conseguir fazer uma oração, vou ganhar na loteria, e vai resolver minha vida. Não vai. A gente sabe que a maioria das pessoas que ganharam na loteria ficaram pobres. De novo. Porque a energia do dinheiro, aí sim, a energia do dinheiro não está mais com elas. Elas não se acham merecedoras. Elas não se amam. Elas vão querer comprar os amigos. Vão comprar uma festa. Vou, ai, vou ter que ir lá, sei lá, vou ter que virar amiga do Neymar. Vou ter que fazer uma coisa assim, né? Pra ser alguém. Mas não. Olha, se ele quiser ser meu amigo, top, né? Mas, se não, beleza. Não tem problema nenhum, né? Quando a gente sabe quem a gente é, e a consciência que a gente tem, que somos todos iguais. Eu lembro que teve uma vez que eu estava fazendo um processo que me veio muito na minha cabeça, já forte, corajosa, e tipo, todos somos um. Eu estava ali, eu estava dependendo de outras pessoas, foi um Uber que me levou até lá. Né? A gente não... É nada sozinho. E ali naquele momento que eu estou falando que eu não preciso de amor, que eu estou desapegada, que eu só quero dinheiro, eu estou mentindo. É mentira do ser humano que fala que só precisa de dinheiro. Ou que vai falar que gosta de alguém só porque ela, sei lá, é alta, loira e não sei o quê. Não, a gente gosta da energia. De como a pessoa nos trata, de como ela é receptiva, da energia que ela está mostrando. Ou se a gente vê verdade naquilo que ela está falando, né? Se eu viesse aqui e falasse pra vocês que eu queria ganhar na loteria, é mentira. Eu nem jogo. Eu tenho zero chance de ganhar. E nunca falaria isso também. Sabe? Eu acho que o que principalmente a gente precisa fazer, e voltando pro amor, é isso. É dar amor, receber. Dar e receber. Nada de eu só faço e vocês não fazem nada, entendeu? Não, é uma troca. Tudo na vida é troca. A lei da atração também. Eu preciso ter uma ação pra receber alguma coisa de volta.